Olá pra você que acompanha mais uma edição do Boletim em Tempo. Em meio a tantos aumentos do combustível é possível encontrar a gasolina a preços promocionais em vários postos da capital. Isso tem atraído muita gente. Depois de um ano cheio de aumentos e reajustes, 2016 começou com uma boa notícia. Isso mesmo, gasolina mais barata. Em alguns postos o litro sai a R$ 3,49. A redução chega a 11%. Puxa, no início do ano, coisa boa. Márcia não sabia que os preços caíram. Ela aproveitou e encheu o tanque por R$ 170. Economizou R$ 20. Sonho de todo consumidor, né? Mas infelizmente é a questão do país mesmo. Então a gente procura sempre buscar as melhores oportunidades de preço. Enquanto alguns postos usam as promoções como alternativa para atrair clientes, outros não deram o braço a torcer e continuaram com os preços antigos na tabela, entre R$ 3,75 e R$ 3,95. E isso explica um movimento tranquilo por aqui. E sabe aquela boa notícia no início da reportagem? Ela é apenas temporária. É aquele ditado, a alegria de povo dura pouco, né? O preço aumenta sempre é demorado, o valor do preço alto. E quando baixa é rápido, é relâmpago. O movimento caiu, o movimento das vendas, a atividade econômica teve uma regressão. E alguns postos começaram a fazer algumas promoções por conta dos custos de final de ano, 13º, férias, os custos que são maiores no final do ano, para tentar fazer um pouco mais de caixa para bancar esses custos. Então é bom aproveitar enquanto dá, porque nos próximos meses a gasolina deve aumentar mais uma vez. O PROCON fiscalizou hoje o cumprimento da lei de isenção do estacionamento para consumidores em shopping centers aqui da capital. A lei está em vigor desde 23 de dezembro do ano passado. A fiscalização do PROCON percorreu cinco centros de compras aqui de Manaus. Este, na zona centro-sul, foi notificado e multado. A alegação deles é que não tiveram tempo de alterar o sistema, mas hoje já estamos em janeiro. A lei era para ter funcionado desde o dia 23. A priori, você verifica que ela não estava cumprindo, conforme o porte da empresa vai ser estipulado no valor da multa, que varia de R$ 200 a R$ 3 milhões. A lei de isenção dos estacionamentos nos shoppings foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Para ter direito, o consumidor tem que gastar em compras dez vezes mais que o valor cobrado para estacionar. Se o estacionamento for de R$ 6 a hora, por exemplo, a compra tem de ser no mínimo R$ 60 para ter direito à isenção. É sempre como o PROCON orienta, todo consumidor tem que exigir a nota fiscal. Para questionar sobre o produto que comprou, ele tem que ter nota fiscal, tem que exigir. É justo, porque a gente vem e faz os gastos das lojas, mas é justo essa situação aí. Nos outros quatro centros de compras visitados pelo PROCON, não foram encontradas irregularidades. Esta edição do Boletim em Tempo termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto